Como o Paulo Marçal tem uma série, tem uma legião de seguidores, neste momento é o que se espera dele, é que se dê o bom exemplo, o exemplo democrático, que ele mostre o que uma verdadeira liderança faz. E o que uma verdadeira liderança faz é seguir a lei e mostrar que a lei tem que ser seguida. E seguir a lei significa colaborar com as autoridades, significa participar do devido processo legal, responder e provar, não através de lives de internet, não através de discursos exaltados e batidas no peito, não através de endures e corridas, mas através do devido processo legal provar de que não há nada contra ele. É um momento, o Marçal é um coach, ele se denomina um coach, ele tem seguidores, seguidores fiéis, muitos deles fanáticos, que fazem tudo com relação a ele. Ele foi pré-candidato nas eleições do ano passado, à presidência, e depois a Câmara. E agora precisa explicar, ele não é porque ele tem muitos seguidores, não é porque ele tem muitas pessoas que gostam e o adoram, não é porque por conta disso ele tem influência e reputação nas redes, que ele está acima da lei. Ele precisa cumprir a lei e ele precisa mostrar-se um exemplo neste momento. Vamos ver se ele vai mostrar, provar de que não há nada contra ele, ou ele vai adotar a tática bolsonarista padrão, de que quando descoberto, bate no peito e se faz de vítima. Exatamente, a tática que já está desenhada. Aliás, todo mundo dizendo que é alvo de perseguição. O próprio pastor André Valadão também dizendo que perseguição religiosa, censura e tudo mais. Infelizmente, Diego, isso aí só não cola, olha que interessante, isso cola com gente rica e poderosa, essa tática do nossa, estou sendo perseguido. E aí com os pretos pobres que são detidos de forma irregular nas periferias ou nos grotões rurais do Brasil inteiro. Se eles falam que estão sendo perseguidos, eles levam os culachos da polícia. Infelizmente, é assim. Então é o seguinte, não é justo eles levarem os culachos, da mesma forma que também não é justo nenhuma pessoa rica, mesmo que ofendendo a lei, levar os culachos. Mas que todo mundo responda perante a lei com dignidade. Vamos ver, sem esse mimimi todo, é só mostrar e provar à justiça de que não deve nada.